Então vamos lá, pode? Vamos, bora. E começa aqui mais um Biercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e assim que todo mundo tomar vacina, vou tirar um dia pra correr pelado na rua! Meu Deus. Azar dos vizinhos, azar da comunidade, eu vou sair louco por aí. Eu sou a Ana Castilho e eu tô em casa sentada só esperando a Lirica cantar. Quem cantar? A Lili. Você não foi criado na Zona Leste, né? Não, olha, eu não sei o que é isso. Eu pensei que você ia esperar a Edith piar. Não, gente, ficar em casa esperando a Lili cantar. Quer dizer o quê? Quando as pessoas são presas, a gente vira pra elas e fala, pega nada não, mano. Logo mais a Liberdade canta. Pra não ficar tão na cara, as pessoas falam logo mais a Lili canta. A Lili é a Liberdade. Olha, é vivendo e aprendendo, eu não sabia dessa. Legal, mano. É, porque é cultura, mano. Cultura das periferias. Aqui é o Bronço e não vejo a hora de gravarmos juntos num bar de novo. Boa, aí meu nome é Renato Martins. E o que eu mais senti falta nessa quarentena foi de uma agulha despejando Coronavac no músculo do meu braço, cara. Uma agulha desse tamanho que se eu tivesse ao vivo ia dar pra ver que esse negócio... Gigantesco. Tem um pessoal que toma vacina e faz uma cara de dor, cara. É uma agulhinha igual de qualquer, se não me engano, não é não? Aquela cara de que tá sofrendo assim. Eu queria tomar uma vacina hoje. Não, o pessoal faz essa cara porque não sabe que tá ganhando a liberdade ali já. O pessoal faz essa cara que... Que alegria. Eu vou tomar vacina sorrindo. Com certeza. Nossa, eu muito. Chorrindo. Estamos aqui hoje com o time base do BeerCast. Faz tempo que a gente não grava um programa só com as pessoas da casa. Uma salva de favor pra nós, não tem convidado hoje. Estamos aqui pra falar da pandemia. Estamos... Falar da pandemia não. A gente tá aqui pra falar das coisas que nos movem nessa desgraça de ficar em casa. Ou das que não nos movem, né? É tipo assim, o que a gente sente falta na vida normal. A gente se juntou pra falar disso, pra contar como é nossa angústia de ficar dentro de casa. E hoje, eu diria assim, hoje especialmente, mas não é especialmente. A gente tá sentindo falta, e já disse isso no programa, que precisava ter mais mulher aqui porque não tinha mulher no grupo, no quadro fixo de apresentadores do BeerCast. E surgiu uma oportunidade porque o nosso querido Felipe Silva veio contar pra gente. Conta aí, Renato. O Felipe mandou um telegrama pra nós. Isso, o Felipe mandou um telegrama. Assim como muitas pessoas que já passaram aqui pelo BeerCast, o Rica, o Gustavo Passe. O Felipe também resolveu que chegou a sua hora de se despedir do BeerCast. E vai dar foco em outras atividades que ele tem. Vai resolver as coisas da vida dele, coisas pessoais aí. E, infelizmente, não teremos mais a presença aqui do nosso querido Felipe, que continua com a gente no grupo de patronos. Quem quiser conversar com ele, continua lá. Como todo mundo que já participou do BeerCast, o Rica continua lá. O Gustavo também continua lá. A amizade continua sempre. Não rolou treta, não rolou nada. Só estamos abrindo novas portas. E, na verdade, a gente até preferiu, na verdade, porque a gente tá preferindo a Ana do que o Felipe. Não, mentira. Não, isso é mentira. Eles não estão nos nossos microfones, mas continuam nos nossos corações. Sim, com certeza. Apesar que, sinceramente, eu vou sentir falta só da Amora. A Amora vai fazer muita falta. A Amora. Saudades da Amora. A Amora ainda tem o perfil do Instagram, a gente vai continuar seguindo ela também. Vamos dar like pra Amora, nossa querida, a filha do Felipe. O Felipe já tava aqui, gravou muitos programas com a gente, trouxe muitas pautas boas pra gente. Mas, infelizmente, as coisas caminham. Tem mais coisa pra fazer na vida, não só gravar podcast. E isso acabou abrindo uma oportunidade, porque aí a gente ficou com uma cadeira vazia. Falei assim, vamos chamar a Ana, que tá sempre aqui com a gente. Vai ser a nossa voz feminina nos nossos próximos programas e daí em diante. Certo, Ana? Que responsa, né? A voz feminina é dar mais no lugar do Felipe. Ah, também não é assim. É, também não é assim. Eu fico feliz e fico feliz pelo Felipe também, que saiu do casulo, a mariposa vai voar. A Lili cantou pra mariposa, no caso do Felipe é a mariposa. Saiu do armário o Felipe, é... Não, peraí, calma. Saiu do casulo e vai fazer as coisas dele, viver os projetos dele. Isso é sensacional, é maravilhoso. A gente só tem a agradecer tudo que ele contribuiu. Eu, pelo menos, preciso agradecer muito, porque se não fosse o Felipe, eu não estaria aqui. Então... Não, verdade, todo mundo. A gente só tem a agradecer por todo esse tempo que o Felipe esteve junto com a gente aqui. Que, como o Anselmo disse, agregou muito a muitas pautas e muita coisa que aconteceu aqui, só por causa dele. A ideia do show do bilhão dele foi dele, né? Verdade. A ideia do show do bilhão. Muitas ideias são táticas. Então fica aqui o nosso beijo no coração desse... E um brinde pro Felipe. Um brinde, não brindamos, saúde. Saúde pro Felipe e pra Mora e saúde pra Ana, que tá agora aqui com a gente. O pessoal já te conhece, quem segue o BRCast já te viu aqui. A gente vive falando da Ana Maria Castilho. Não chamem de Ana Maria, que ela não gosta, é só Ana Castilho. Ela gosta de cerveja, ela faz cida em casa, é patrona do BRCast, é psicóloga, mora no Tatuapé, mora na Zona Leste aqui de São Paulo. Quando não tinha essa bagunça toda que a gente tá vivendo, a gente se via sempre nos encontros do BRCast, nas gravações, nos eventos, nos festivais cervejidos. Agora já faz bastante tempo que a gente não se via, até que eu via. A gente se encontrou uma vez, mesmo durante a pandemia, uma vez a gente bebeu cerveja no mesmo lugar. Mas a maioria das pessoas a gente não vê há muito tempo. Se descrever certo, Ana, é tudo isso daí? Fala mais aí pro pessoal saber. Ah, então, é tudo isso aí. Psicóloga, fazedora de cidra, mãe, mãe de cachorro. Tem um filho grandão, bonitão. Tem um filho enorme, meu filho vai fazer 16 anos. Quando as mães dizem pra você ir pra dentro e estudar, você não questiona, você entra e estuda. Senão você vai ter a minha idade e um filho de 16 anos pra cuidar. Então, é isso. E era comum, né? E agora fica mais difícil, mas coisas que eu sinto saudade da pandemia só pra fazer um gancho. Gravar com vocês no bar, ficar olhando vocês gravarem, esperando a gente terminar pra poder beber direito. Com o Fraripa. Sim, com o Fraripa, opa. Isso que eu ia falar agora, saudades com o Fraripa, que a gente conseguia se conhecer e... A gente conversa muito pelo grupo, troca muita ideia pelo grupo, mas quando você encontra pessoalmente, dá aquela sensação que a pessoa é só vizinha, que você vê ela todo dia. E conheceu a vida inteira, que ela sempre esteve ali e é recompensadora. Eu sinto muito falta disso. Se você quiser ajudar o Beercast e conhecer a Ana melhor, vire patrono. Você vira patrono do Beercast através do apoio. O senhor do Beercast ajuda mensalmente ao Beercast pagar as suas contas e pode fazer parte do nosso grupo de patronos no WhatsApp. A gente tem mais de 100 pessoas lá e todo mundo que adora a cerveja tanto quanto você que nos ouve. E a Ana tá lá. E a Ana tem uma coisa adicional. Ela não só tá lá. Ela é a pessoa mais querida do grupo e é a pessoa que faz os resumos. Se você não consegue acompanhar as milhões de mensagens que rolam lá o tempo todo, você fala assim, Ana, manda um resumo. E a Ana vai lá, manda. Ela conta pra você o que aconteceu durante o dia. Então, todo mundo adora a Ana. Ela é a nossa musa lá do nosso grupo dos Patronos Cervejeiros. Sou eu que adoro vocês. Só tô... Só sou amada, só. Anselmo Mendo. O que que iremos falar no episódio de hoje? O que ia dizer hoje é assim. Sugerei a pauta, o pessoal topou. Fala assim, vamos falar das nossas desgraças. Vamos falar aquilo que nos dá saudade. Ou aquilo que faz um ano que a gente não faz. E também, pelo outro lado, aquilo que a gente é obrigado a fazer agora e depois que tomar a vacina, não vai querer fazer nunca mais. Porque tem coisas que já deu no saco, né? Pelo amor de Deus. Eu já vou adiantar aqui que eu não quero nunca mais maratonar nada na vida. Eu nunca mais vou ficar mais que 30 minutos assistindo uma série na televisão. Nossa, a madrugada veio do filme. Essas coisas não quero fazer mais. Ah, é muito, muito tempo na frente do computador, na frente da televisão. Também não quero mais fazer nada pelo Zoom. Tomara que o Zoom vá à falência depois que acabar essa pandemia aqui. O que que vocês acham? Tá sendo sofrido? Tá assim que as minhas aulas terminaram. A primeira coisa que eu fiz cinco minutos depois do último... A professora falou, então encerrou. A primeira coisa que eu fiz foi deletar o Meet, deletar o Skype do celular. Tudo. Eu só deixei o Zoom porque a gente se encontra pelo Zoom nos colês infinitos. O resto... Gente, eu quero nunca mais ver as pessoas por quadradinhos. Eu quero nunca mais vê-las por janelinhas na tela do celular. É meio uma penitenciária, não é? A gente se sente assim olhando por aquele buraquinho na tela. É claro. Imagina, você ficar preso deve ser a pior coisa da vida. Mas assim, ficar olhando por esses buraquinhos dá uma sensação meio angustiante. Mas eu acho que isso traz um pouco de revolução. Eu acho que tem algumas coisas que acontecem e algumas portas se abriram e vai ser difícil de fechar. Talvez isso seja uma delas. Talvez não pelo... Não no que a gente trata com amigos e parentes e tal. Mas profissionalmente, por exemplo, eu acho que vai ser uma coisa que nunca mais vai voltar. Eu acho que nunca mais vai voltar ao normal. Depois que a empresa descobre que ela pode economizar com a manutenção do prédio, com luz, com água, com funcionário de limpeza, com um monte de coisa de aluguel, infraestrutura e tudo mais. Sendo que pode deixar o cara na casa dele, gastando a luz dele, tudo dele. Ele que vai pagar para trabalhar. Exatamente. E pode, acima de tudo, te controlar do mesmo jeito que ela te controlava antes. Porque o grande medo da empresa é que ela não ia mais conseguir te controlar, né? Que você ia ficar o dia inteiro assistindo televisão e comendo salgadinho cheetos na cozinha em vez de trabalhar. E não, o pessoal fica em casa e é obrigado a trabalhar tanto ou mais, às vezes, do que trabalhava antes. É, eu acho que nesse sentido não vai mudar muito, não. Então, eu concordo com a Ana. Não tem nada como ir para o bar, tomar uma cerveja, trocar ideia com a galera. Isso aí, com certeza, é uma das coisas que para mim também está fazendo falta. Mas eu não acho que vai ser uma mudança tão drástica assim. Assim que a gente tomar a vacininha, acho que algumas coisas vão continuar ainda. É, eu acho que é uma das coisas que vão manter primeiro. Vai ter uma preocupação maior de usar máscara em geral, mesmo depois da pandemia. Uma coisa que os orientais já fazem há muito tempo. Acho que é por respeito ao próximo até. E o outro ponto é, a gente que está na área de TI, que está na área do dia a dia com o corporativo, essa parte de videoconferências, de lives aqui que a gente fala, cada vez vai ser mais comum. Porque as empresas querem que você fique em casa mesmo, é menos custo para ela. Teoricamente é mais conforto para a gente, porque, sei lá, você pode fazer um live de bermuda, de chinelo, né? Você não precisa estar super bem... Desde que ninguém saiba, pode até estar... Mesmo que saiba, o pessoal não está nem aí. Você não fica de pé toda hora, dificilmente você fica de pé. Não, mas é feio, é feio. Eu fui participar... Era uma reunião de trabalho com o pessoal do ramo imobiliário. Então tinha corretor de imóveis, essas coisas. Tem cara de camisa de pijama na live, é treinamento, só com o jeito da empresa. Tinha uma mulher almoçando com uma marmitinha, ela falava, ia comendo assim. As pessoas fazem qualquer coisa, e isso daí é muito deselegante. As pessoas não aprenderam etiqueta ainda direito. Eu acho que pode ficar pelado, desde que não dê para ver. É, eu concordo contigo, assim, eu estou falando mais assim. Você pode estar com uma camisa super legal, mas não precisa estar com uma calça social, com sapatos. Você está dentro de casa, né? Mas por outro lado... Não, mas você não respeita mais, Bronson, você que conversa com o cliente dessas coisas, quando o cara do outro lado está de gravata, mesmo se ele estiver na live? Eu nunca mais vi alguém de gravata em um live aqui. É, né? Eu falo com os diretores do Santander. Só político, né? Banco, safra. Político sim, mas o resto... Assim, porque não faz sentido, né? Eu acho que você está dentro de casa. Você está com criança correndo de um lado para o outro, né? Com cachorro latindo, gato miando. A velha debaixo da cama. E você quer ficar vestido como se estivesse dentro de um escritório. Essa é velha, hein? A velha debaixo da cama. Cachorro latindo, gato miando, a velha debaixo da cama. Abaixo da cama. A gente coloca essa música depois. Quando as pessoas se arrumarem para o trabalho, ela acordar de manhã dentro da casa dela e se arrumar para o trabalho, faz o cérebro dela entender que ela está em casa, mas ela precisa cumprir o horário dela. Então é recomendado que você levante, siga a sua rotina normal, como se você fosse ir para o trabalho, coloque outra roupa e se sente para trabalhar. Para que você renda melhor. Não vai fazer live de pijama, né? Mas não precisa ser aquela roupa elaborada que é um ambiente executivo quando você está dentro de casa. Mas tem umas coisas de etiqueta... As coisas começam a perder sentido, né? Tem umas coisas de etiqueta que são importantes, que mudaram, e que antes o pessoal vinha com muito maus olhos, como, por exemplo, mães e pais que têm criança pequena em casa e tal. Antes ficava numa preocupação muito grande e talvez desnecessária, do tipo, pô, ninguém pode ver criança correndo aqui, ou ninguém pode ver que meu filho está me chamando. E hoje em dia já virou mais natural, né? No meio de uma reunião de empresa mesmo, o filho vai acontecer, do filho passar, chamar a mãe, do filho passar correndo atrás com pipa, brincando... Senta o chinelo, senta o chinelo nesses moleques que ficam trabalhando... Eu acho que isso tem que ser aceitável já, entendeu? Então, porque assim, não adianta. Está tudo fechado, escola fechada. Às vezes não tem condições de pagar alguém para cuidar da criança e tal. A criança vai ficar em casa, vai ser cuidada pela mãe mesmo, pelo pai. E esse tipo de coisa vai acontecer. Então, uma coisa que eu percebi bem positiva, no meu ponto de vista, é essa aceitação dessa etiqueta de que tudo tem que estar perfeito, o fundo tem que ter aquele fundo de livrinhos, tudo bonitinho e tal. E não é, né? A realidade é que nem todo mundo tem uma estrutura em casa para fazer um home office decente, né? Decente que eu digo assim, né? Nos melhores moldes de ergonomia e tudo mais. Então, assim, vai cada um se virar do jeito que pode. E várias coisas estão ficando aceitáveis hoje em dia. Eu acho que isso é bem positivo também. Ah, mas continua não podendo o cara passar pelado, saindo do banheiro. É, de toalha na cabeça e tal. Aí é foda. Não, de tudo, gente. Passando atrás assim. Quem que é a mulher do Fábio Porchat que passou sem roupa? Foi. 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 Na verdade, isso daí até aumentou a audiência dele lá, quando estava fazendo a live. Mas, não, eu concordo com vocês. Eu acho que o home office veio para ficar. E essas live, reunião virtual, veio para ficar. Imagina ficar mandando gente para se apresentar em outro estado, pegando avião. Ou hoje eu tenho que fazer uma reunião com a equipe no Rio de Janeiro e viajando para lá. Eu acho que essas coisas estão com dias contados, a não ser quando for realmente importante. Está sem áudio, Bronson? Está sem áudio. Às vezes para uma reunião de uma hora. Você faz uma viagem caríssima, perde tempo de aeroporto, de táxi, sei lá o quê, ou dirigindo, e chega lá morrendo de uma hora. Se não for evitar... Isso não tem. A gente que está no mundo executivo também, uma coisa que eu notei bastante, antes era muito difícil você chegar em diretores de empresas, tinha que passar pela secretária. Agora os caras estão todos muito disponíveis. Eles perceberam que aquelas barreiras que eles faziam, não tem mais sentido de existir. Então, todos querem que as coisas funcionem. Essas viagens eram legais para a gente descobrir coisas novas. Eu mesmo, por exemplo, ia viajar pelo Kumon e tal, eu sempre arrumava um espaço para ir conhecer cervejaria, coisas da região e tal. Era bem legal nesse ponto também, né? Mas por isso que eles não te mandam mais, que agora é no Zoom. Porque você ficava usando a verba de viagem para comprar cerveja. Não, mas a verba eu podia gastar com comida, eu só gastava com cerveja, mas era uma escolha minha, entendeu? Como que é o nome daquela lá na Colômbia, que era boa? CB, não sei o que lá. CBB? Não, CBB é do Brasil. Ah, era. CBC. CBB, não case. Tinha uma sigla. Não era? Lá de Bogotá, quando o Renato viajava para Bogotá. Agora não viaja mais, né, Renato? Isso aí é... Ah, não, é. Com certeza. A gente está falando muito sobre o que vai ficar, mas o que vocês acham que vai fazer falta? O que está fazendo falta agora, quer dizer? Desculpa. Não, eu ia falar agora que o Renato falou que ele deixava de comer para ir beber, né? A gente precisa conversar sobre isso depois que o Renato tem homem. Ele ainda faz isso. Eu sinto falta de ir andando de Pinheiros até a Avenida Paulista com meu namorado, orando em todos os bares. Ah, que fofo, isso é muito bom. Mas você sente falta pelo seu namorado, pela caminhada ou pelo bar? Pelos bar. Então, eu vou dar a resposta que não faz a coisa ter um nome. Não, eu sinto falta pelo meu namorado, depois pela caminhada e, por último, pelo bar. Ah, tá. Não nessa mesma ordem. Eu sinto falta das três coisas não nessa ordem. Todas as três coisas são importantes, mas... É que são três coisas dessas que você falou que as três quase não dá para fazer mais, né? Porque eu acho que você não está conseguindo fazer, pelo menos, não direito, né? Não, eu não... Ah, eu não vejo, porque não dá, não é possível. Não dá para ir de Pinheiros até a Paulista agora arriscar desse jeito e, muito menos, ficar parando de bar em bar, porque cada vez que você para, mais chances você está dando, né? Se alguma coisa der errado. Sabe qual o meu primeiro item aqui do que eu sinto mais falta? É um que... A primeira lembrança que me vem é o seu namorado. E eu não estou falando de sexo, eu estou falando de churrasco no quintal. Que isso? Ah, sim. Churrasco no quintal, o último churrasco bom que eu fui antes da pandemia foi no aniversário do namorado da Ana. Ah, que susto. Ah, a gente vai ser caro. A gente vai ser caro. A gente vai ser caro, né? Como você explicou, que não é por isso que você... Ele falou de sexo, o namorado da Ana. Falei, caraca, o que é isso? Onde vai acabar esse assunto? O namorado da Ana é o maior gato, cara. Isso aí eu concordo, Osão. Foi o churrasco que a gente teve. Não foi o churrasco do Charles? Não foi o nosso grande último encontro? Foi bom pra caramba? Já falamos aqui. Nossa, vai. Então, no dia seguinte eu já entrei em quarentena e aqui continuo, né? Prossigo. A quarentena já estava decretada e a gente estava no final de semana a gente comeu churrasco lá na zona sul de São Paulo. Aí no dia seguinte acabou o mundo. Aí já faz um ano e não deu pra fazer mais nada. Eu sinto falta dos churrascos... Ah, churrasco no quintal. Adoro churrasco no quintal. Sabe aquela coisa que você pode fazer de um jeito despretencioso? Nesse caso que eu estou falando era uma festa de aniversário. Então as pessoas foram lá. Mas você não precisa nem fazer festa de aniversário. Se você tem um quintal, você fala assim vou fazer um churrasco. E nem marcar com antecedência, né? Na hora, assim. Pode até ligar pra duas pessoas. Chega aí. Falar, chega aí que eu estou fazendo churrasco. E aí você pode ficar lá, relax. Ai, que saudade disso daí que não deu pra fazer nunca mais. Esse era o meu item número um também. Mas assim, uma coisa que eu aprendi durante a pandemia, fazer churrasco. É verdade, mas você não chama meia dúzia de pessoas. Eu não sabia fazer churrasco. Aí durante a pandemia, meu pinho... A necessidade. Então eu aprendi a fazer. Aprendi agora, eu sei. A vontade é necessidade. Muito bom. Vocês sabem como colocar um papelzinho com óleo lá no meio dos carvão pra poder fazer brasa? Então eu não acendo assim. Eu acendo do jeito gourmet. Um acendedor? Como que você fica? É a melhor coisa. Não, eu acendo com um copinho... Um rabo quente. Copinho de papel. Coloco o acendedor, né? Aquele álcool de acender de rosqueira. Eu coloco no meio do carvão. Aí o Clayton me ensinou a colocar o carvão em cima. Faz a cabaninha. É. Eu gosto do sistema de você fazer uma pirâmide de carvão com um buraco meio assim. Pode colocar até um pedaço de papel ou alguma coisa ali no meio. Jogar um monte de álcool 70 e tacar o fósforo de longe pra dar tipo explosão assim. Sabe? Faz aquele bumbo assim. E aí o negócio... Vai virar brasa e esse é o jeito que eu mais gosto. Mas tem outros métodos melhores. É perigoso, hein? É. É perigoso. Você não chamou o céu pra acender, não. O álcool gel tem que ficar longe, cara. Você joga bastante álcool gel, fica longe, deixa o álcool longe e taca o fósforo de longe. Não vai lá querer enfiar a mão. O que importa é a pirotecnia nesse caso. O que importa é o show. Vamos lá. Você já viu o... Não, o Homer Simpson ligando churrasqueira. Tem vários episódios dele. Ele pega o negócio de fluido de isqueiro. Aí tem dois desses, né? Um que ele chega assim e pega o fluido do isqueiro e fica tipo dois minutos no desenho animado. Dois minutos. Só jogando. Ele aperta o negócio e vai jogando, vai jogando, vai jogando. Aí depois... Acabou ou não acabou? Ele pega outro frasco e continua jogando. Ele joga, sei lá, três litros do negócio. Aí acende o fósforo e na primeira vez ele joga o fósforo e faz assim... Puf! Só faz um... E o negócio começa a pegar fogo. Não acontece nada, né? Mas tem um outro episódio que ele faz exatamente a mesma coisa. E quando ele joga o fósforo é uma explosão atômica. Faz um cogumelo. Faz um cogumelo. Eu lembro desse. O bom é o meio termo. Nem faz o cogumelo, nem faz o foguinho. Só queima a sobrancelha, né? É... É... Ah, no caso de vocês fica sem barba, né? Eu ficaria tarefa com os brancelhos. É verdade. Eu e o bronço aí ia queimar. Você tem que usar... Vocês estão me escutando. Tem que escutar o rabo quente. Rabo quente é a melhor coisa para a cinexuasqueira. O que é rabo quente? É uma resistência grandona que você liga na tomada e ela fica incandescente. Você coloca dentro, o carvão em cima... Ah, olha aí, Ana. Isso é gourmet. Isso é gourmet. Olha aí, ó. A Ana achava que era gourmet. Eu me senti bem menos gourmet agora. Eu estou me sentindo até melhor comigo. A gourmetização do churrasco. É. Esse rabo quente aí, que tem um nome meio sugestivo, deve custar três vezes mais caro que a própria churrasqueira. Imagina só como o Bronson faz churrasco. Nada de... Menos de três mil reais. Caraca, velho. Nada que você não consiga fazer. Ele está no Aras agora. Está lá no Aras, que a gente sempre fala aqui no programa, lá em Sorocaba. E ele tem diversas churrasqueiras lá, junto dos estábulos e dos lugares onde os cavalos ficam lá. Então, o negócio do Bronson é fazer churrasco. O Bronson não sente falta disso, não. Ai, meu. Saudades churrascapa, né? E a churrascapa, quando que vai ter outra? É, então a gente que ia falar. Saudade da churrascapa porque só teve uma, né? Infelizmente. Já era para estar indo para a terceira, já. Os ouvintes que não conhecem ainda, a gente tem um evento que é mensal, praticamente desde que começou o patronato, existe, que é a confraripa. As brincadeiras, desde a época do Gustavo Passos, a gente usa essas... Trocadilhos. Esses trocadilhos, né? Trocadalhos do Carilhos. E as confraripas, em geral, são temáticas ou são abertas. Todo mês tinha, o que a Ana falou no começo do programa, que a gente fazia sempre depois de gravações de programa ou fazia fora de gravação de programa. Isso é muito gostoso, né? Agora, acho que as capas, a gente teve uma só, por enquanto, aqui em Sorocaba, no que o Anselmo chama, que é o meu Aras, e foi bem legal. A Ana teve presente, né? No ano passado, inclusive com o namorado que é o Charles. Foi um ano retrasado, meu amor. Retrasado, desculpa. Pra mim, eu tô em 2020 ainda. 2020 parte 2. E foi uma coisa muito legal. E isso, tipo, não falta, porque eu fiquei tanta esperança que o ano passado fosse ter esse ano também, e pelo jeito, talvez só em 2035, né? Não sei. Uma das coisas que tava na minha lista era eventos cervejeiros, que tá fazendo falta também. Menos o Slobrio. É, mas todos os outros estão fazendo. A gente não sabe, né? Já que tocou no assunto, hashtag reembolso, hein? Ih, opa! Aí a gente vai fazer um programa. A Ana é uma grande das reclamadoras desse negócio de festival cervejeiro com relação a Slobrio, porque ela foi lesada por aquela e veio o pilantra lá. Né, Ana? Você comprou o ingresso e não recebeu de volta, né? Então, na verdade, agora que decretaram que a lei da pandemia acaba no final de 2022, desencana. Nossa! Conta dois anos depois disso pra ele te devolver, né? Não, é hashtag reembolso e hashtag vai ter que ter. Acabou. A gente gravou um programa sobre o Slobrio. Pesquise aí, se você ainda não ouviu, entre os episódios mais antigos, a gente conta essa história, né? O que que virou o Slobrio, que era o festival queridinho de todo mundo no Brasil. No Brasil, não, né? Mas aqui em São Paulo, a gente gostava muito do Slobrio no estado de São Paulo. E o que que virou, né? Depois que aconteceu a pandemia, mas o problema não foi a pandemia, o problema foi a maluquice dos organizadores. E vê lá, e aí você vai entender esse papo que a gente tá falando aqui. Isso que eu ia falar. O que que você ia falar? O segundo ponto, o primeiro ponto que eu tô sentindo mais falta nessa quarentena, eu coloquei mais ou menos que era fim de semana com a família, que eu também fazia churrasco com o pai, mãe e tal, junto com aquela galera a fazer aquele churrasquinho. O segundo ponto que eu tinha colocado aqui eram competições de bike que eu sinto falta. Mas eu tô equiparando isso ao que a Ana tá falando de reembolso, por quê? Teve alguns casos de competições que eu já tinha pagado, antecipado, e a competição acabou sendo cancelada. Só que o pessoal tem um trato, tem uma comunicação tanto ativa com a gente que a gente fica tranquilo e fala assim, bom, meu dinheiro tá lá, quando eu voltar eu vou fazer a prova, você acaba que você se solidariza com o cara também, você fala, pô, o cara também não tá gerando negócio e tal, então eu vou deixar meus sem conto lá, daqui a um ano vai ter prova e eu participo. E de certa maneira isso rolou comigo em competição de bike e é um lance que poderia ter rolado também no Slowbrio se o cara não fosse tão maluco assim, né? Então eu acho que o jeito que a pessoa tenta contornar a situação vai favorecer ou não esse tipo de coisa. Talvez se ele tivesse feito as coisas de uma maneira mais pensada, mais racional, mais organizada e tal, talvez o pessoal não estivesse nessa situação de todo mundo pedir reembolso, né? Então é uma pena por conta disso, assim. É verdade, ele usou o dinheiro do pessoal, 300 e não sei quantos pau de cada um, pra viajar por Uruguai e comer naquele restaurante onde eles comem com as mãos que não usam talher e você só come porque o dono do restaurante serve, você não pode pedir nada, não tem menudo. Senta aí e come com a mão, seu trouxa. Eu acho isso estacional, é só tocar nesse assunto, você percebe que as pessoas se inflamam, né? Todo mundo é puto, tá todo mundo bem, você toca nesse assunto, todo mundo bravo. Mas assim, uma coisa que eu acho sacanagem ainda e aí, porra, isso me deixa puto, é que tem gente ainda vendendo ingresso, cara, de competição de bicicleta. O cara, tipo, ah não, tipo agora, sei lá, abril, vai ter competição e tal, o cara tá lá vendendo ingresso, a gente sabe que não vai ter, o cara quer ficar ganhando dinheiro ainda. Eu falo, pô, isso aí já é sacanagem, né, velho? Na boa. Mesma coisa que falar, não, vou vender já ingresso pro Slowbrio que vai acontecer. Não, tudo bem, Slowbrio até que não, mas agora a gente tá em março, é um mês que normalmente ia ter o Festival Brasileiro da Cerveja, sei lá. Então eu vou falar, não, o pessoal continuou vendendo ingresso normalmente pro Festival Brasileiro da Cerveja, é uma puta sacanagem porque você sabe que não vai ter, né? Então, esse tipo de coisa eu já tô achando que é má índole mesmo. É, é total, não aconteceu na Happen e o pessoal fica lá e não, gente, vai dar sim, vai dar, não vai dar, não vai dar. Outra coisa que eu sinto falta, a pandemia deu uma brecada, tem esperança. Porque eu sempre fui a pessoa que pegou e falaram assim, não, gente, calma, vai dar, tá difícil e tal, mas nós vamos dar um jeito. Agora eu já olho e falo, eu sento, olho pra situação e falo, vai lá, eu não vou, vai lá. Não, vai dar jeito. Sabe, eu também sinto falta do festival e especialmente porque a gente, no festival onde a gente encontra pessoas distantes e que a gente não vê com frequência, pessoalmente, a gente encontra os ouvintes do Biercast, a gente encontra a gente das cervejarias, do mercado cervejeiro, que a gente não vê com frequência e lá a gente encontra. E era numa época que a gente fazia coisas de alto risco, que é tipo um ficar bebendo no copo do outro, ficar ameaçando, ficar todo mundo junto o tempo todo, o cara bebe aqui, te passa o copo, acho que ele nunca mais vai fazer isso, passa o copo, aí você bebe no copo do cara. Alguém parava de beber e falava, nossa, você tem que experimentar isso aqui, você nunca viu a pessoa na sua vida. Já enfiava o copo na sua boca. Toda a confiança do mundo, comida, eu achava bom. Inclusive o evento que a gente, o ano que a gente foi, 2019, né, Anselmo, foi sensacional, né? Foi sensacional, foi muito legal, foi o, acho que o último grande evento aqui em São Paulo e foi muito divertido, a gente encontrou muita gente bacana e pôde abraçar. Isso. Sinto muita falta de abraçar as pessoas, isso eu sinto, eu gosto de abraçar e não tem mais a acontecer. O lance do festival tem a ver com o meu outro ponto que eu coloquei aqui também e aí eu acho que é um pouco o ponto que o Bronson pelo menos vai concordar muito comigo que é viajar, né? O lance de não poder viajar pra mim, cara, tá pegando demais, hein, bicho? Eu adorava, sei lá, até viagem curta, assim, pô, sexta-feira dá aquele gatinho no trabalho, sai depois do almoço, viaja, volta só domingo ou volta segunda de manhã, sabe, assim, não precisa nem ser aquelas viagens longas e tal, mas o lance de você não poder viajar, curtir, descobrir lugares aí pra mim também tá pegando bastante, hein? É que tem uma coisa, né? Não ir, assim, você pensa assim em ir pra praia, mas não vai. É uma coisa. Agora você pensar em ir na praia e não poder é uma coisa muito pior do que só não ir. É não ter a possibilidade de dizer, de ter escolha de falar assim, ah, não vou, que hoje não tá tão bom. É que nem você morar num prédio que tem piscina e que não tem, né? Quando não tem, você fala, puta que pariu, se tivesse uma piscina, se tivesse, você não ia tá nadando, né? Mas como não tem, você fica naquele negócio. O Bronson é o único que não sente falta disso. Lá na fazenda dele tem piscina, tem churrasqueira, ele pode andar com o cavalo, tem lago com pedalinho. Aras, o Bronson, ele mora no meio do canal, pelo que as pessoas estão ouvindo, né? Ele tem muitas cabeças de cavalo lá. Ele não sente falta de viajar, como tem jacaré depois da vacinação aqui. Ele não sente falta de viajar, porque enche o saco de São Paulo, ele viaja pra lá. Ele ficou papiçado lá, ele viaja pra São Paulo. Aí ele fica viajando também, entendeu? Inclusive tem Sorocaba hoje aqui, tá? Aí, tranquilo. Ó, na minha lista de coisas que eu sinto falta, tá, o churrasco no quintal, pão com manteiga e média escura na padaria. Pô, eu sinto uma falta de tomar café na padaria, cara, eu gosto muito de tomar café. Ah, mas essa... Tomar café da manhã na padaria. Café da manhã, bem simples, não precisa ser aquele montão de coisa, é pão com manteiga na chapa, sem prensar. Mas essa ainda dá, né? É, média escura. Dá, mas eu não tenho ido mais. Não, não... Você vai tomar café na padaria? É, é que tá. É, eu não vou mais. Mas dá, até daria, mas eu não tenho feito isso. Antes de fazer isso com descontração, você adorava ir tomar café na padaria. Não, é porque assim, ó... O que eu faço ainda... Ah, diz aí. Não, é que assim, teve uma fase da pandemia logo no começo que tava muito trash, então tava todo mundo muito recluso. Teve uma hora que deu uma amenizada e, por exemplo, não é que eu ia... Te juro, faz... Assim, nunca mais eu fui num restaurante sem ter pra comer num restaurante. Mas, por exemplo, cheguei aí na padaria pra comprar um pãozinho, cheguei aí a encontrar minha mãe no final de semana, coisas que agora, como o negócio voltou a ficar feio, eu não tô mais fazendo, entendeu? Mas, durante algum tempo, eu fui lá na casa da minha mãe no final de semana, fizemos um churrasquinho, tal, não sei o quê. Então, eu acho que também é muito dessa situação, assim, né? De como tá o... Tá indo a evolução... Não, é verdade. Porque as padarias, de certa forma, abrem, mas eu não tenho ido mais. Uma coisa, por exemplo, que eu sinto falta, mas... Sinto falta, poderia sentir falta, mas eu fiz, mais de uma vez, é comer pastel na feira, porque eu continuo indo na... Continuava indo na feira, eu não tenho ido nessas últimas semanas. Vou na feira comprar coisa de comer porque eu preciso comprar coisa de comer e aproveito e com pastel também, porque o pastel frito lá a 7 milhões de graus que eles jogam lá no óleo quente nunca vem com coronavírus, dá pra comer sem ter problema. Eu arrisco a minha vida por pastel tranquilamente. Vale, vale. É só não ficar sentado lá na cara do... Minha alimentação, basicamente, é pastel, vocês sabem disso. A Ana vive postando foto de pastel, ela frita um monte de pastel. Mano, eu gosto de pastel. Eu também gosto de pastel. E pastel é um puto acompanhamento bom pra cerveja. Eu acho que em vez de Flood Truck vendendo hambúrguer, devia ter em todo lugar que vende cerveja, devia ter a opção de você comer pastel. Olha que coisa maravilhosa, você vai falar, me vê uma IPA aí, me vê um pastel de palmito. Já? Pensou? Que legal. Olha, a pandemia me ensinou a fazer o x-pastel. Xã? Ah, e é bom aí, bom salientar que tem outra qualidade da Ana, que é, ela é vegetariana, cara, ela tá falando dessas coisas, mas os pastéis dela não levam carne, só tem palmito, chimete, queijo, brócolis, queijo, porque ela é vegetariana, não vegana, certo, Ana? É. Não, então, o x-pastel, ele consistia no hambúrguer, eu comprei hambúrguer do futuro, né, patrocina nós, inclusive, porque 25 por conta o hambúrguer tá impossível. O hambúrguer do futuro é caro, mas é gostoso. É caro, mas é muito bom. O auxílio, o auxílio emergencial do Paulo Guedes não compra nem 10. Não, amigo, o auxílio emergencial não vai pagar nem a feira normal mesmo, não entendo. Aí eu coloquei, eu fiz um pastel de chili, fiz o lanche, o hambúrguer normal, coloquei doritos, palada, molho, e era 15h30 da manhã e eu tava comendo isso. Você faz um sanduba e enfia um pastelzão no meio. Isso, exatamente. Nossa, isso daí faria muito sucesso na Praça Silvio Romero, hein, Ana? Você podia responder esse negócio. Silvio Romero é o ponto de encontro... eu faço o food truck. A Silvio Romero é o ponto de encontro dos dogão lá da Zona Leste, da Zona Leste chique, né, que a Silvio Romero é a Zona Leste chique. E aí tá cheio de van, agora não tem mais, mas antes tinha as vans vendendo hot dog e podia ter o X-Pastel da Ana lá também. Ia ser bom isso daí. O X-Pastel é sensacional, gente. Ele é um abraço enquanto você tá no meio do frio, sério. É muito bom. Aqui em São Paulo a gente só estraga as coisas boas, né? A gente pega três coisas boas, junta tudo numa coisa só, a pizza de coxinha, o X-Pastel, aí você faz a pizza de sashimi, meu Deus do céu. Pizza de hot dog, mas pelo menos a gente não coloca ketchup na pizza, isso é o que importa. Pelo menos isso, nem chama bolacha de biscoito. É, isso é o que importa. Nossa, eu fiquei com vergonha de ser eu agora, eu coloco. Ah, não. Não, mas eu vi a foto, eu fiquei com vontade de experimentar. Eu acho meio estranho, mas eu fiquei com vontade de experimentar antes. Ó, na minha lista tem também assim, vou falar numa tacada, só que a gente já tá no fim do programa. Jogo de futebol no estádio, tô com a maior falta disso. Correr no parque, bate papo olho no olho, não é só bater papo. Aqui a gente bate papo um olhando no olho, mas assim, olhar de verdade, um de frente para o outro. Dá um tapão no papo. É. Fazer compra na zona cerealista, que é um lugar que é muito bom de você comprar coisas que combinam com cerveja, azeitona, tamanas, damasco, com carvas de um modo geral, embutidos de um modo geral, queijos, vinhos importados, azeites, temperos, puta que vontade de comprar essas coisas que nem comprava antes. Eu sinto falta de festival cervejeiro, que nem o Renato falou, de gravação do Biercast em loco, quando a gente ia nos bares gravar, esse era muito bom, porque a gente não só gravava como se divertia. Eu sinto falta de jantar fora, faz um ano que eu não janto fora. De jogar futebol, era muito bom, não jogo futebol também, já mais de um ano. De ir para a praia, de bar de cerveja aberto, em tarde de sol. Cara, isso é muito gostoso, ir no bar de cerveja. Qualquer bar, mas o bar de cerveja é legal. onde você toma um solzinho, tipo lá na, do Giba, a Tarantino. A Tarantino tem um espaço grande onde você pode pegar a cerveja e sentar no sol. Pô, isso é muito gostoso. Nossa, saudades de Tarantino. Muitas saudades rolando a Tarantino. É bom lá, aqui em São Paulo. Quando acabar a pandemia, vai dar. Espero que continue filme forte a Tarantino para a gente poder ir lá de novo. Sinto falta de bar de cerveja. Ah, isso já foi. Sinto falta de sorveteria, sinto falta de entrar no mato, de cinema, que eu adoro cinema, e de tomar café e comer pão de queijo. Que eu não tenho feito como antes. Cinema, inclusive, que deve estar correndo um risco, né? Porque no modelo, no modelo de negócio dos caras para voltar cinema com, tudo bem, eles devem estar funcionando com, ah, 50%, sei lá, 30%, mas difícil de bancar todo o custo que o cara tem também. É uma puta estrutura, né? Eu recebi uma pesquisa do Cinemark, me perguntou assim, qual desses eventos você gostaria de assistir na sala de cinema? Show, show de rock, de banda, de música, espetáculos ao vivo, óperas, peças de teatro, peças de stand-up, e eventos esportivos, e eventos de videogame, aí tinha outros, aí eu fui lá, escrevi outros assim, eu gostaria de assistir filmes, porque essas outras coisas, essas outras coisas me interessam, cara, as programações ao vivo, eu quero ir ao vivo, não quero ir no cinema, não quero ver nada no cinema. e se está no Horto de novo, pode ser? Ah, então, eu quero assistir filme, passa filme, passa filme bom, cobra um ingresso mais barato para a gente ir mais, porque está muito caro esse negócio. É, está vendo, modelo de negócio mudando aí, talvez, é verdade mesmo, cara, o pessoal está tentando se reinventar aí, porque eu acho que, que nem eu disse, tem muita coisa que está acontecendo agora que eu acho que vai continuar daqui para frente, então, quem não se reinventar de alguma maneira vai acabar perdendo uma fatia. O trabalho mudou para sempre, alguns tipos de diversão mudaram para sempre, o streaming veio para ficar, e no cinema, as pessoas vão menos no cinema, o Bronson falou das reuniões, e disse, as outras coisas no mundo do trabalho vai mudar tudo, acho que nunca mais vai ser como é, e o negócio de usar máscara, sem som, o Bronson não está dando para te ouvir. Eu estava com tosse aqui, um conceito novo que está sendo colocado, que daqui para frente vai ser mais forte, algumas empresas já estão adotando, é o Work Anywhere. Olha aí, é diferente do Home Office, o que é o Work Anywhere? Você pode trabalhar, por exemplo, o Twitter está fazendo isso, não interessa se você está morando no Japão, na China, nos Estados Unidos, você mora onde você quiser, e pode mudar o que quiser. Você precisa só no computador ter uma conexão da internet, pode fazer o mundo acontecer onde você estiver, e a coisa funcionar. E isso é um problema futuro, tem um cara muito bom aí, nessa visão futurística aí, de mercado como um todo, que é o Google Stokko, que foi um dos fundadores do Buscapé, que criou o banco digital do banco original, que ele coloca, isso vai ter um problema também lá, no futuro de imposto, se o cara trabalha para a empresa, vamos supor, no Brasil, mas ele mora no Japão, como as questões trabalhistas são questões de impostos, então cada país vai brigar para que o cara faça a residência dele no país dele, independente se ele trabalha no, o cara trabalha no Japão, mas o cara, vou te pagar aqui na Indonésia, para você não pagar imposto, você fica aqui comigo, aí você paga outra coisa, entendeu? Então vai ser um mundo diferente do que a gente está pensando agora. Aí eu acho que é inevitável, vai acabar sendo assim, e acho isso daí bom, é bom mudar para a gente ter relações diferentes aí, relações entre empresas, relações de trabalho e relação entre as pessoas, eu acho que a gente vai, espero que a gente possa curtir as relações mais íntimas e as que valem a pena, porque eu acho que a gente descobriu, isso eu acho que é uma das coisas boas da pandemia, a gente descobriu que não vale a pena ficar perdendo tempo com pessoa cretina, a gente acho que vai querer cada vez menos perder tempo com pessoa que não vale a pena, e a gente vai valorizar muito mais estar próximo das pessoas que a gente gosta e que vale a pena, tomara que a gente tenha aprendido isso e que dê para aproveitar isso no futuro próximo. Aí vai ser bom. Uma coisa que a gente não falou, que eu acho que antes, só para você não te perder que o programa está acabando, eram as coisas que não quero fazer mais. É. Sim. É importante lembrar. Eu não quero assistir série de TV, eu não aguento mais ver série, não quero maratonar nada na internet, que nem eu falei, eu não quero mais assistir TV, nunca mais na vida, eu não quero pedir comida pelo iFood, eu não quero reunião no Zoom, e não quero mais ir no supermercado, porque, sabe, eu estou com raiva do supermercado, cara, porque eu estou com raiva da farmácia, e estou com raiva do supermercado, e estou com raiva da feira, que era lugar onde você ia, você tinha prazer em fazer isso, comprar coisas para comer, comprar coisas para casa, você vai, faz, resolve os seus problemas, mas virou o seu único prazer, essa é uma desgraça, eu vou lá, pô, vou no supermercado, que legal, que legal nada, horrível ir no supermercado. Então, essas coisas, se der para não fazer mais, eu queria não fazer mais, nem ir no supermercado. E ter os prazeres de verdade. Ir na sorveteria, tomar um sorvete de chocolate. É, então, a verdade é que isso daí virou o nosso, o shopping do Paulista virou supermercado, né? Inclusive, o cara é tão louco, isso, que outro dia eu fui no supermercado, estavam falando no negócio de som, falou, ah, quando vier no supermercado, vem sozinho, não vem com a família, porque o pessoal já estava indo não fazer compra. Vai com a família toda. Vai, leva todo mundo, filho. Vai, leva as crianças, leva todo mundo, para comprar um saco de caribano. É, vai todo mundo, a avó, o cachorro, a tia. Eu também vi. Lá no Extra, perto da minha mãe, no Extra, lá em Pirituba, é a família toda, cara, e o pessoal toma uma cerveja no estacionamento do supermercado, sabe aquilo que fazia no posto de gasolina? Ficam no supermercado tomando cerveja, ficam lá aquele monte de gente andando em tudo quanto é lugar, as crianças correndo, porque virou parque de diversão, né? Todo mundo corre, todo mundo grita, é uma bagunça. Eu faço o meu meia-culpa aqui, porque tem o Extra do aeroporto, que tem inclusive uma loja da Daiso, dentro do Extra. Aí eu vou, né, cara, vou lá. Vai ser bom, hein? É, vou lá passear, vou ver as coisas da Daiso lá e tal, e fico lá para passar o tempo às vezes, porque é loucura mesmo, né? Infelizmente, né? Situação é crítica, fazer o quê? Não sei se tem Daiso no Brasil inteiro, a única coisa que não vem na Daiso é a cerveja, o resto vem em tudo, né? Você pode comprar qualquer coisa lá. Por aquele preço camarada, né? É. Protetor auricular, a decoração para casa. Não tem nada que eles não tenham. Se eles não tiveram, eles arranjam. Tudo que você não precisava, você encontra lá e acaba gastando dinheiro. Não, dá para aí não trazer algo que não te sirva para nada. É a definição perfeita. É o lugar onde você vai encontrar tudo que você precisa que você não sabia que você precisava, né? Isso aí é uma estratégia de vendas, você descobrir quais são as dores que a pessoa nem sabe que ela está sentindo. Muito bom, muito bom. E você acaba comprando todas as coisas. Você nem precisava. Você fala, ah, tem aqui um descartador de batata, mas tem um outro diferente. Aí você leva dois. Quem precisa de dois descartadores de batata? É assim que funciona Daiso. Ó, já está bom? Já demos aí 45 minutos de programa, então está um programa de um tamanho bom aqui, sabe? Está excelente nesse momento. mais alguma coisa que alguém lembra e gostaria de falar? Vamos lembrar para o pessoal virar patrono, né? Vira patrono, vira patrono do podcast, vem aqui. Agora eu sei como é que faz, hein? Desde a última vez eu estudei. Sabe? Como que é, Ana? Como que faz, Ana? Ah, então, gente, tem o PicPay e o Apoia-se. Você consegue, por esses dois meios, virar patrono. A partir de? E ficar no patronato é legal por quê? Porque a gente tem um grupo de WhatsApp que é 24 horas por dia vai ter alguém acordado e falando alguma coisa e 24 horas por dia vai ter alguém acordado e falando de cerveja ou bebendo cerveja, que me choca às vezes, mas é verdade. Tem os bebons e tem os cervejeiros caseiros. O pessoal lá tira muita dúvida para cervejeiro caseiro. Você faz cerveja? Quer ajudar outras pessoas a fazer também? Ou você tem dúvida a respeito de como melhorar a sua cerveja? A gente tem ótimos cervejeiros caseiros no grupo que podem dar dicas para vocês. aproveitar para mandar um abraço aproveitar que a gente está falando dos patronos aproveitar para dar um abraço aos novos patronos aqui do BiaCast faz tempo que a gente não manda um abraço para eles. Boa. Só para os dois mais novos que é o Carlos Eduardo Santana e o Fábio Boçada. E a Tessa. Não esquece da Tessa. Ah, é a Tessa. A Tessa é a nova patrona da dois anos. E também a Tessa é a patrona do BiaCast. Boa. É, a Tessa que participou do programa das mulheres a Tessa, muito legal. Sucesso esse programa das mulheres, hein? É, foi muito legal. Ó, excelente programa ficou divertido ó, queria que a gente fizesse mais programas assim só aqui ó Tropa de Elite do BiaCast a gente batendo papo a respeito de cerveja e dessas coisas que a gente faz na vida aí. E eu queria já adiantar que eu já vi um grande ganho da Ana ter entrado no programa porque as nossas telinhas do Zoom ficaram muito mais bonitas do que tava antes a Ana fica arrumando cabelo ela vem você olha pra tela e percebe assim a Ana tá perfumada, cara tá na cara que ela tomou banho antes de fazer o programa que ela penteou o cabelo que ela passou perfume e tudo mais a gente aqui é mó relax Ana, muito obrigado por trazer beleza as nossas transmissões. É, vou falar mais uma coisa que da última vez eu que agradeço a confiança. valeu, muito bom bem-vinda bem-vinda é isso daqui semana que vem tem mais semana que vem tem programa pode falar? o programa de semana que vem não, né? a gente não sabe o que é o segredo você quer saber? assista semana que vem isso, isso obrigado por ter assistido essa por ter ouvido essa assisti quando se tiver lá no YouTube talvez tenha também que hoje a gente não transmitiu ao vivo mas espalhe que você ouve o Biercast se você ouve ajuda a gente também desse jeito não fala só do patroa fala que você ouve vai lá pro seu amigo fala assim tá chato ficar em casa porque eu não aguento mais a pandemia ouve podcast é divertido ouve o podcast do Biercast e a gente traz muita informação legal toda semana, certo? e a semana que vem estaremos aqui de novo com esse programa que a gente não vai falar sobre o que que é obrigado Bronson obrigado Renato Martins o olho do Renato tá muito esquisito ele usou um negócio de fundo olha que a gente tá vendo oi, rapaz drogas, drogas muitas drogas beijo, Ana obrigado valeu, gente valeu, tchau